O vento vai limpar tudo que está pra trás Deixando o céu lindo e brilhante Eu espero que o vento chegue mais rápido Para encontrar o que está enterrado Se as pétalas fossem mais lindas Será que elas nunca morreriam? O que afinal desesperadamente Dá vidas aos sonhos em sua mente? O vento vai limpar tudo que está pra trás Até os encontros secarem e passarem Outra garoa começa a cair Aonde será que você pretende? Pra onde essa estrada vai terminar? Até essa canção acaba A distância que afasta a tristeza Estou rezando mesmo que esteja cantando As estrelas do céu começam a cair Pra quem vislumbra o amanhecer Lindas cores vê A distância que afasta a tristeza A cidade é a nossa vezes O vento vai ir para o amanhecer A distância que afasta a tristeza